Terminou ontem em Pilar do Sul a Festa da Uva. Segundo os organizadores, mais de 40 mil pessoas visitaram o evento. Além de exposição e também venda de frutas, um dos destaques foi a uva Pilar Moscato, desenvolvida na cidade. A música caipira alegra os visitantes. Muita gente para para acompanhar e ouvir as canções do grupo que se apresenta no palco. Mas é aqui neste galpão que estão as personagens principais da 18ª Feira Agropecuária de Pilar do Sul, a FEAPES. São as uvas produzidas no município. Elas são tão bonitas e apetitosas que parecem até brilhar dentro das caixas. Muita gente aproveitou para levar as frutas para casa. Luiz comprou estas da variedade Itália, escolhidas por Ana Clara, de 6 anos. Todas são lindas, né? Mas é a preferência dela. Jonas, que veio de Salto de Pirapora visitar a feira, também garantiu uma caixa de uvas rubi. Tem bastante, muita uva, muito... está demais. E uma das atrações da festa este ano é esta uva, chamada de Pilar Moscato. Uma criação dos produtores aqui de Pilar do Sul. Eu vou experimentar uma? Vamos ver. Ela é bem docinha, tem 18% de açúcar e não tem caroço. Já é considerada uma uva gourmet. Uma uva que foi criada pela própria associação, onde teve o cruzamento de várias espécies, tanto como um estudo de laboratório. Foi vários anos de pesquisa para ter essa uva hoje no mercado. Ela já está no mundo inteiro, ela é exportada, então ela é vista no mundo inteiro. Já temos exportação. A pequena escala ainda, é uma amostra que está indo para o exterior, mas já acontece. Outras frutas também estavam expostas e à venda por aqui, como o caqui, o limão, a atemoia e o decopom, uma espécie de poncã. Olha o tamanho dessa fruta. Mais de 40 mil pessoas passaram pelo recinto de exposições, uns quatro dias de festa, de acordo com os organizadores. A importância dessa festa é dos produtores. Sem eles não acontece essa festa. É eles que são o dono da festa. E para adicionar uma pitada de aventura nessa festa, os jipeiros da região eram uma das atrações. A chuva ajudou a deixar a pista com ainda mais lama, do jeito que eles gostam. Não tem competição de falar um prova que é melhor que o outro. Não tem nada disso. O negócio nosso é a amizade. Adriano era um dos 50 pilotos que vieram para a festa. O pessoal se diverte pra caramba, vem família, né? E ano que vem estamos de volta aqui de novo.